Música Primeiro-ministro, caralho, Xanana Guzmão, o seu deputado Cira tem que estar matando para o governo nesse serviço. Xanana Guzmão, a tua declaração, né, foi em celebra Natal Hamuto com o governante no deputado Cira e sentro comensões de Lisabado, né, ihane diskurso, ba-sermone Natal Hamuto, né, Xanana Guzmão, a tua declaração, o seu deputado Cira, o seu deputado Cira, o seu deputado Cira, que há a hélas, uitem com o governo, né, nem mesmo, tinha que ir a matar. Quando eles falam que o país estava confidenciando, combinação que ia, 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 ia ao lado do estado, aças a Deus, pero o co a girarônimo, a소a, podexe, vai lá para o pozo. A gente não está entendendo o governo, o plano de agricultura, o turismo, a saúde, a educação. Se a gente não tem muito tempo, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo. Mas agora a gente não tem saúde, a gente não tem saúde. A gente não tem saúde, a gente não tem saúde. Não tem saúde, a gente não tem saúde. O governo só belé desempenha de dia, se membros do parlamento, não é governo nem nem. E a nossa responsabilidade é para dar bolos malos, bolos atenção malos, ajuda malos, juro malos, corrige malos. Hoje nem a gente não tem saúde, a gente não tem saúde, a gente não tem saúde. A gente não tem saúde, a gente não tem saúde, a gente não tem saúde. A gente não tem saúde, a gente não tem saúde, a gente não tem saúde. 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 A gente não tem saúde.